E aí, Lê Pastéis? E aí, Lê Pastéis? Como é que você tá? Rapaziada, pra quem não conhece esse cara aqui, olha, ele é o Lê Pastéis. Bravo. Lê Dias. Lê Dias, mas não é. Rapaz, quem quiser comer um pastel top, é só ir lá e visitar esse cara, mano. É o melhor do mundo, né? É o melhor do mundo, velho. É o melhor do mundo, esqueça. Você come um pastel inteiro, do Lê? Inteiro? Não come, né, velho? Chutei um de pizza lá com a de vida e ainda fico empassado, fico triste. O bolo do pastel lá que você come na janta, aí você vai comer o café da manhã e se pá, ainda dá pro café da tarde. Tá, velho, dá mesmo. Ó, esses dias, sabe o que ele fez? Esse cara aqui é monstro, velho. Eu fiz um story lá, eu e a Luana, ó, eu tô com uma fome do caramba, velho. E a minha mulher falou, ó, hoje eu não vou fazer comida, era num domingo, né? Num domingo. Aí chegou lá, Matheus, três pastel, né? Você lembra? Nem falou nada, né? Não, não falou. Chegou lá, o cara bateu lá, falou, é, passa a notinha aí. Não, não, o Lê mandou trazer pra você aí. Aí eu liguei pra ele, falou, né, você lembra mesmo? Eu lembro. Não, nem nada não. O senhor falou, ó, o senhor aqui, papapá, tá com vontade, o senhor aqui tá com saudade. Falei, afirmei esse tal, Juninho. Aí eu fui, peguei e mandei. Chegou do nada lá. Rapaziada, mas sem muitas delongas, quero primeiramente estar pedindo desculpa pra vocês aí pela enrolação dos vídeos aí, que a gente não tá postando mais vídeos, né, por causa da correria e tal. Verdade. Mas o povo entende o que tá acontecendo, né? Tá morrendo demais. Eu tô na correria, que eu tô até indo trabalhar. Olha lá. Matheus César, bad boy. Agora você não fala quem que é eu, né? Agora você não fala quem que é eu. Quando eu falo Matheus César, o bagulho tá louco, né? O que você aprontou aqui, cara? Fala pra nós. Esse aqui é original ou você que amassou também? Ah, mas ela é tudo, né? É, eu tô vendo mesmo aqui. Olha, ralou o quadro da monstro, cara. É, mas pra ralar o quadro, você é o bichão mesmo. Ele é monstro. Mas não voltou, não. E eu vou falar o negócio pra você, pai, eu juro. Tô, velho. Se eu falar pra você o que aconteceu, você acredita que não voltou mesmo? Tipo assim, não foi caído pra trás? Veio entortando, entortando pra ralar o quadro e... A hora que ralou não tinha mais força, freio não tinha mais força, só cair. Você acredita? Grau. Rapaziada, que ralo o quadro da 310 aí, tá de parabéns. Mas você ralou e não voltou? Ralou, ralou. Veio, vai, entrei de fundo cabeça e... Aí, só que a hora que ralou, não sei se já aconteceu isso aí com você. Terminou que... Só... Não tinha mais grau pra voltar. Eu acho que eu tava devagar. Acho que a próxima vez que eu vim, que eu fazer, tem que vir num 60 por hora. Verdade. Fala a verdade agora. Verdade. Acabei pra trás. Deixa eu... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui pra mim. Como que você acha que eu caí, então? Fala, Sérgio, o que você acha? Então, ralar o bumbum, né? Não, o ralado já é outra coisa. O ralado já é outro tombo. O ralado, se eu contar o tombo que me ralou. Isso aí eu não fiz nada. Eu caí pra trás com a 310, não fiz nada. Mas sabe o que que é isso? O que que eu acho? Que você está mentindo. Se eu contar pra rapaziada aí como que o... Que eu tô tudo ralado, mas não foi desse tombo, né? Se eu contar como que eu tô tudo ralado aí... Esse tombo não tem hora de contar, não. Saí assim, rapaziada, com o pezinho embaixado... Pã, cai. Ralou tudo. Isso daí, né? Rapaziada, é o seguinte. Vou explicar a situação aqui dessa moto. O Matheus é acostumado com a XJ, que essa XJ aqui, ela não tem ABS. Foi eliminado. Esse ano ela já não tem mais, né? Não tem ainda. A moto do Mike, do 021, ela não tem ABS. Ela tem ABS, só que, não sei se deu curto, alguma coisa. Não funciona. Então eu andei empinando com aquela moto, tal. Pisei, não tripidou nem nada. Depois ele falou, ó, essa moto tem ABS. Mas você desligou, Fã, não. Parou sozinho. Eu arrisquei. Eu empinei muito com aquela moto do Mike já. E ela é ABS, sabia? Mas essa aí eu não tenho medo, porque essa aí é do modelo do Renato, né? Então, mas sei lá, não sei. Da verdadeira mesmo, da XJ e do Renato. Não dessas de depois, entendeu? Então, rapaziada, eu vou estar explicando. Para quem não sabe, eu vou estar ensinando aqui agora uma coisa para você que comprou uma 310 ou uma outra moto que seja ABS e tem vários problemas de chip e essas coisas heraiadas. O jeito mais certo para você estar resolvendo o seu problema é esse aqui, ó. Vem aqui, Matheus. Tem dois jeitos, na verdade, né? Rapaziada, você está vendo essa peça? Essa pecinha. Essa peça. Ela é um leitor. Então, o que que acontece? Você tira esse parafuso que ele é encaixado aqui, ó. Tá vendo, Matheus? Essa peça, essa peça é encaixada aqui dentro, que faz a leitura aqui, ó. Para quem não sabe, faz, ó. Tá vendo? Faz essa leitura. O que que acontece? Você tira esse parafuso, arranca fora, vira ela e coloca o parafuso de volta. A leitura vai ficar para fora. Aí, o que que acontece? Não faz a leitura do EBS. Você entendeu? Aí não trava. Não. Mas aqui é a roelinha. Você tirou? Não, não precisa. Porque a leitura faz aqui, ó. Tá vendo? Essa peça aqui, eu leio. Ela lê aqui. Você está entendendo? Mas ela vai ler invertido agora? Não, não lê. Ela não lê. Vai ler errado, não vai entender nada. Vai dar erro, então. É, vai dar erro. Vai acionar no painel que está com problema. Só que é aqui, ó. Entendeu? Então não faz leitura. Aí o freio fica normal. Entendeu? Só que eu aconselho, quando você estiver numa chuva ou for viajar alguma coisa, vai ali e vira. Acabou. Aí coloca de novo. Entendeu? Muita moto é um chip, né? Que você fala é um chip? Eu tirei dessa aí. Eu tirei não, o ex-dono. Não adiantou. Funcionou? Na verdade, ele desativou o freio, né? Na frente, mas ele me derrubou. Tá vendo? Tem um risco. Esse é 100%, mas eu acho que funcionar o painel desse jeito aqui não vai funcionar. Não, não vai funcionar. Não, vai. Eu testei já. A única coisa que acontece é assim... Se designa, dá uma pano na velocidade, né? A ABS vai ficar acesa direto. E essa luz aqui fica ligada desde quando ela comprou a moto. É, né? Essa aí, a XJ tem o mesmo efeito. Entendi. A 160, a outra 160, a turística. Tudo. Todas as motos nossas têm esse efeito. Ah, só a nossa. É o que? Lugia só? Não, é gasolina mesmo. Aí, rapaziada. Essa aqui já está piscando já. Sempre? Essa aqui que a gente vai mandar para vocês por um real. É mesmo. O que você acha? Vamos ler? Um real? Tô com a roupa aqui. Rapaziada, até eu compro, hein? Aí, ó. Rapaziada, já que o Matheus tocou no assunto, Quero muito estar agradecendo a vocês que aquela rifa, rifa não, ação entre amigos, que a gente fez de um real, foi um sucesso. 10 mil números. Todo mundo comprou. Teve gente que comprou de 300 números a mais, né? E essa aqui, ó, pode ser sua por apenas 35 centavos. Calma que não é certeza ainda. Não é certão. 35 centavos. Não ficou parecendo a moto para os outros. Ficou assim, calma. Não, tá estudando. Tá estudando. Vai que os que um monte já dá. Se você achar de gracinha, já dá 100 mil views. Esse vídeo aí, você já vai rifar a minha moto. Vai devagar, vai devagar. Eu, ó. Foi assim, ó. Eu fiz a rifa do iPhone 13 on Pix. Deus abençoou tanto que o Pix foi para a pessoa que tinha me ajudado no passado, Lê. Lá não? É. É. Um cara lá de Goiânia. Você vê quanto que Deus é maravilhoso. Então, rapaziada, essa moto aqui, ó. Depois de tudo arrumado, que eu vou fazer tudo original. Não vai ter esses defeitinhos, nada. Eu vou fazer tudo original. Vou estar vendo. Vou estar fazendo um, tipo, um... Como fala? Ai, como se diz? O que que eu vou... Uma... Uma análise, né? Aí o Lê também vai patrocinar nós lá com os pastéis. Bora, pai. Bora. Vamos meter marcha. Vamos fazer um sorteio no pastel? É isso que eu ia falar. Ah, vamos, é. Vamos mesmo? Vamos. Quem deixar mais comentário, o que, então? Fala no comentário aqui. Quem deixar mais comentário aqui, vai ganhar um pastel. Eu tenho uma ideia. Quem colocar o endereço do Lê Pastel aqui, concorre a um pastelzão. Verdade. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil, né? Fácil. Se o cara colocar o endereço, já tá concorrendo. Já. Beleza. E quem não sabe que é só virou da Rio Branco e entrou no Henrique Mansã, né? Ah, mano, ninguém sabe, né? Ô, louco, né? É muito fácil ganhar um pastel. Só vê no Google, só vê no Google. Meu, tá muito fácil. Tá muito fácil. Colocou no Google lá, lê pastelz, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, tudo que tem endereço, mano. Nossa, é massa, seu pastelzão. Nem parece que é na Henrique Mansã, não é? Então, na esquina, né? Bem no comecinho. É. Número 20, sala 6. Ô, louco. Tá explicado? Pronto. Tá explicado? Então, como é que foi? Eu fiz daí mesmo. Você virou pra trás porque faltou freio. Mas eu acho que não voltou. Eu acho que se eu tivesse menos grau, eu tinha voltado. Então é isso, rapaz. Quem viu lá os vídeos da moto, a moto tudo destruída, não tá destruída. É que ela tem toda uma capa. E como fez uns risquinhos... Se você ralar ela, eu dou ela pra você. Ah, então pronto. É que eu tô com pressa, mas eu vou ganhar essa moto. Eu já vou anunciar essa moto. Coitado. Coitado, parceiro. Ah, você vai ser na frente, né? Desafio feito. Beleza, rapaziada? Vou deixando esse vídeo por aqui. Já deixa o seu like. Quero agradecer muito o Leigh, que tá sempre compartilhando, ajudando a gente aí também. Mas tamo junto, Jô. Tem o Instagram dele lá, ó. Cisar também. Leigh Dias. Você vai ligar. Beleza? É só ir lá no Instagram dele lá. Ele tem um canal também, bicho. Joga bola pra caralho. Gravei o vídeo hoje, pai. Aí, ó. Pronto. Tá voltando, hein? Aí, ó. Gravei o vídeo hoje. Vamos ver se a semana aí já vou gravar uns três, quatro. Top. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, hein? Gravei o vídeo hoje.